Bem-vindo ao panorama desta sexta-feira, dia 15 de janeiro. E na edição de hoje você vai ver. No giro de notícias, confira detalhes sobre o programa habitacional Casa Verde Amarela. O gerente regional da Copaz explica aumento da tarifa de esgoto em Caratinga. Você vai ver também reajustes, aumentos nos planos de saúde podem chegar a 15%. E ainda na nossa agenda cultural, veja alguns shows de música para curtir pela internet. Não saia daí, o panorama está no ar. O programa habitacional Casa Verde Amarela foi sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro. O novo marco legal contempla as áreas rural e urbana de acordo com as necessidades de moradia de cada região. Além disso, ele também estabelece condições para execução de contratos já firmados. Confira. O programa substitui o Minha Casa Minha Vida. O programa contempla famílias de áreas urbanas com renda mensal de até 7 mil reais e de áreas rurais com renda anual de até 84 mil reais. Famílias das regiões Norte e Nordeste com renda mensal de até 2 mil reais terão redução de até meio ponto percentual na taxa de juros. E quem vive nessas regiões e recebe até 2 mil e 600 reais terá os juros reduzidos em 0,25 ponto percentual. Nessas localidades, os juros para os novos contratos poderão chegar a 4,25% ao ano para cotistas do FGTS e nas demais regiões a 4,5%. A meta é atender 1 milhão e 600 mil famílias até 2024. A prova digital do Enem 2020 estreia nesta edição. Previsto para o dia 31 de janeiro e 7 de fevereiro, o formato faz parte de um plano que prevê um exame totalmente online em até 5 anos. Ele não agride o meio ambiente, é uma aplicação mais rápida, teoricamente mais simples e que tem uma logística muito menor. Eu acho que vai ser mais fácil para acessar, para ter mais acessibilidade, vai ser mais rápido do que o tradicional. A Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, informou que o Brasil deve fechar a safra 2020 e 2021 com uma colheita recorde de grãos e um aumento de quase 8 milhões de toneladas em relação à safra anterior. Entenda. É uma legislação ambiental que a gente defende de todas as quais querem excessos, permitindo que nós estejamos num contexto muito forte de defesa do meio ambiente. Se a gente olhar para a Europa, para a China, para outros países asiáticos, todos eles só têm produção de frango, de suínos, de leite, porque se alimentam da soja e do milho brasileiros. Ou seja, nós representamos uma parcela da segurança alimentar do planeta de forma essencial. O gerente regional da Copasa explicou o aumento da tarifa de esgoto em Caratinga. De acordo com ele, atualmente são aplicados dois tipos de tarifa de esgoto na cidade. O de esgotamento dinâmico com coleta, que cobra 25% do valor da fatura de água, e a do esgotamento dinâmico com coleta e tratamento, que cobra 100% do valor da fatura de água. Aqui em Caratinga, nós temos essas duas tarifas, a gente cobra essas duas tarifas. Tem alguns imóveis que cobram EDC, que são imóveis que ainda a gente não conseguiu tratar aquele esgoto, e tem outros imóveis que a gente já cobra o EDT, que a gente já está conseguindo tratar o esgoto. E ainda tem o terceiro tipo de imóvel que a gente não consegue nem captar. Não conseguia nem captar. Então, por conta da gente não prestar o serviço do esgoto, a gente também não cobrava esgoto desses imóveis. A partir de março, nós vamos incluir na estação de tratamento, parte do bairro Salatiel, que é o bairro onde a gente está aqui, parte do bairro Esplanada, o Santa Zita inteiro, parte do centro da cidade, o limoeiro todo e o bairro Floresta. Essa cobrança, a Copasa não faz nada que não seja constitucional. Então, ela é definida pela agência reguladora, e não só para Caratinga, mas para todas as cidades operadas pela Copasa. Então, com esta obra, com a conclusão desta etapa, agora, esta última etapa, a gente conseguiu finalizar e com satisfação a gente está colocando quase que 100% dos imóveis hoje de Caratinga com esgoto tratado. E surgiu essa polêmica, que a gente distribuiu, nós distribuímos esse panfleto, nós fomos de casa em casa, para as pessoas que estavam impactadas com aquela situação, com essa nova situação, distribuímos de casa em casa esse panfleto. E, para a nossa surpresa, isso parece que ficou mal entendido diante da população. Então, a gente resolveu chamar vocês aqui para tentar explicar essa situação. Então, essa taxa, essa nova taxa que será cobrada agora, será cobrada apenas das pessoas que possuem esgoto EDC e vai mudar o patamar que ele faz para EDT. Quer dizer, a gente, a partir de março, a gente vai conseguir tratar o esgoto daquela casa. Por conta disso, a gente vai mudar o patamar, que hoje ele paga 25% e vai pagar 100%. No início de janeiro deste ano, as empresas começaram a aplicar, gradativamente, a parte dos usuários, os reajustes retroativos de 2020 dos planos de saúde que foram congelados devido à pandemia da Covid-19. Os aumentos poderão chegar a 15%, segundo especialistas. Está difícil digerir a notícia. O reajuste pegou Dona Rosa e seu Francisco de surpresa. Os dois já pagaram quase R$ 2.500 de plano de saúde. O que nós ganhamos é para pagar o supermercado, contas básicas, o plano de saúde. Não dá para fazer nada mais. Os planos de saúde individuais vão sofrer um aumento de até 8%, autorizado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. Mas, segundo especialistas em saúde, se somado com o valor retroativo e, em alguns casos, a cobrança extra por mudança de faixa etária, o reajuste poderá chegar a 15%, dependendo do convênio. Já para os planos coletivos, aqueles contratados por empresas, por exemplo, o aumento máximo será de 15%. Com os outros acréscimos, o cliente poderá pagar até 30% a mais. Os convênios em comum acordo com a ANS suspenderam o reajuste no ano passado por conta da dificuldade econômica causada pela pandemia. A cobrança será feita esse ano e poderá ser paga em 12 parcelas. Mesmo assim, o consumidor deverá sentir o impacto no bolso. O que adiantou? Paralisar o ano passado e esse ano agora vim toda essa carga em cima da gente, sendo que não mudou nada. Para essa advogada, o reajuste é abusivo. O consumidor está pagando muito pelo seu plano de saúde, uma vez que as empresas também não tiveram todo o gasto que elas costumam ter. Tiveram menos cirurgias eletivas, portanto, esse valor poderia ser menor, uma vez que o consumidor também não teve aumento de salário. Em nota, a Federação Nacional de Saúde Suplementar informou que o reajuste corresponde à variação de despesas assistenciais verificadas entre maio de 2018 e abril de 2019, sem relação com a pandemia. Mesmo sem o aumento no ano passado, as operadoras encerraram 2020 em alta. Até outubro, foram mais de 234 mil novos usuários. Agora, resta saber como pagar. Ou eu vou ter que tentar migrar com um plano mais em conta, inferior, ou eu vou ter que, que eu não gostaria de pedir um auxílio para os filhos. Ser um tutor responsável inclui promover a qualidade de vida do animal. E a higiene é parte fundamental nesse bem-estar. Hoje, o assunto no quadro Mundo Animal do Panorama é bem prático. Veja como fazer corretamente a higiene dos ouvidos dos cachorros. Confira. Os ouvidos dos cães são partes sensíveis do corpo e que precisam de cuidado para que estejam sempre saudáveis. Dores e inflamações podem ser agravadas por causa da falta de higiene. Algumas anatomias dependem de mais atenção. Animais que têm as orelhas para cima normalmente acabam tendo menos problema de ouvido. Então, problemas com motite, muita secreção no ouvido, aquele ouvido molhado, literalmente, cheio de secreção marrom. É mais fácil a gente ver num animal que tem a orelha caída e peluda do que num animal que tem as orelhinhas para cima. Então, a gente vai limpar agora o ouvido do Juanito, mas provavelmente vocês não vão ver grandes secreções saindo nessa limpeza porque ele quase não acumula secreção. Agora, de repente você vai cuidar de um golden, vai cuidar aí de um cocker que tem aquelas orelhonas caídas e peludas e você vai ver muita secreção marrom, que é muito comum nessas raças e por isso precisa realmente fazer a limpeza. Eu indico que a limpeza seja de uma vez a duas vezes por semana, mas vai depender aí do veterinário, do que ele vai pedir ou do que a pessoa que cuida desse animalzinho vai pedir para vocês. É preciso delicadeza no uso das hastes flexíveis. A gente não utiliza cotonete para limpeza do ouvido do animal, tá? O cotonete, ele mais cutuca o ouvido e coloca a secreção para dentro do que limpa propriamente dito, tá? O que eu gosto de usar o cotonete? Eu gosto de usar o cotonete para essas partezinhas que vocês estão vendo aqui, ó. Tá vendo que eu tô pondo aqui do cotonete? Essas partezinhas bem externas aqui são os buraquinhos que ficam dentro do ouvido do animal, dentro da orelhinha, né? Na parte externa aqui da orelha que às vezes fica uma secreçãozinha ou outra então o cotonete vai te ajudar a limpar essa área mais externa, tá? Então ali é legal de usar o cotonete mas nada de ficar pondo o cotonete lá dentro do ouvido porque realmente não vai limpar e não vai às vezes até jogar a secreção mais profunda ainda do condutor auditivo, tá bom? Para que a higiene seja eficiente é recomendado o uso de um produto de limpeza auricular que você encontra facilmente em pet shop mas antes de usar no animal consulte o médico veterinário para garantir o melhor para seu amigo Vocês vão precisar ter um produto para limpeza auricular, tá? Ele vem com essa haste bem grande aqui, né? E como que é feito então? A gente vai colocar dentro do ouvido do animal e eu vou dar uma ou duas apertadas no produto, tá? Lá dentro, ó Vou pôr, tá? A mesma coisa eu vou fazer do outro lado Coloquei o produto Massageei a base da orelha do animal Bem aqui a base para que o produto realmente se espalhe aqui dentro e faça essa limpeza Depois que eu coloco um produto assim dentro da orelha do animal é muito comum que ele chacoalhe Então se ele não chacoalhar em cima da mesa como está o bonito Coloque ele no chão que ele vai chacoalhar Vamos ver ele Pronto, chacoalhou Feito isso Você vai pegar gase Eu tenho aqui um pacotinho de gase Mas eu já tenho uma gase aqui aberta que eu vou utilizar, tá? Você abre o seu pacotinho Você enrola no seu dedo e você vai colocar dentro do conduto auditivo Então eu vou pôr primeiro nesse para vocês verem depois eu põe no outro Você vai colocar o seu dedo dentro do conduto auditivo e vai girar aqui dentro Cuidado com a unha se estiver muito comprida para não machucar o animal Feito isso, olha aqui, ó Quase não saiu nada No rolinito Realmente está bem limpinho Vou fazer do outro lado Vou pôr um pouco mais de gase aqui que eu pus muito pouco Vocês viram que eu troquei a gase É importante trocar de gase Tá? Porque realmente a gente precisa que a gase que a gente não passe nenhum problema, né? Se o animalzinho tiver com algum probleminha de ouvido não passe para o outro ouvido Tá? Então eu vou colocar aqui dentro do conduto auditivo do rolinito e vou rodar Qual que é o objetivo? Que você retire o produto junto com a secreção Tá? Ó, muito pouquinho também Quantas vezes eu vou limpar o ouvido do animal até você passar várias vezes a gase e a gase sair desse jeito branquinha Tá? Então se você passou uma vez Saiu Suja Descarta Passa Mais uma vez Enrola mais uma vez a gase no seu dedo Passa no ouvido Saiu suja Descarta Passa Pega outra Limpa Até que ela saia branca Na hora que ela sair limpa Branca É porque o ouvido está limpinho Chegou a hora de conferir a previsão do tempo para Caratinga e região Amanhã em Caratinga Sol com poucas nuvens Sem chuva A mínima é 22 E a máxima de 31 graus No domingo em Bom Jesus do Galho Dia de sol Sem nuvens A mínima prevista é 19 E a máxima pode chegar a 29 graus Na segunda-feira em Vargem Alegre Dia de sol E noite com tempo aberto A temperatura pode variar entre 19 e 31 graus Hora do quadro Agenda cultural Os shows virtuais fizeram muito sucesso em 2020 E tudo indica que devem continuar matando a saudade do público Esta semana nós trazemos algumas opções disponíveis na internet Muitos artistas dos mais diferentes estilos Tem feito séries de transmissões ao vivo uma vez por semana Nesta sexta-feira, por exemplo A Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo Vai apresentar mais uma edição do projeto Concertos Digitais A live é transmitida pelo Youtube e pelo Facebook da Orquestra Diretamente da Sala São Paulo A apresentação começa às 8h30 da noite Uma ótima pedida para quem gosta de música clássica A banda Móveis Coloniais de Acaju Encerrou as atividades em 2016 Mas no ano passado Parte dos integrantes decidiu se reunir E lançar o projeto Remobília Com sucessos antigos do Móveis E algumas composições inéditas Nesta sexta-feira O grupo abre a programação do Festival Arte como Respiro Promovido pelo Itaú Cultural O show é às 8h da noite No site itaucultural.org.br E o caratinguense Nathan Vieira Anunciou nas redes sociais Que vai transmitir no domingo Um show clássico da carreira Ao lado da banda ZYL Essa apresentação aconteceu em março de 2013 E é formada por duas partes Uma de música instrumental E outra dedicada a covers dos Beatles A gravação nunca foi exibida ao público A estreia é às 5h da tarde No canal youtube.com Barra Nathan Vieira Underline oficial E assim vamos encerrando a edição desta sexta-feira Siga conectado com as notícias durante o fim de semana Nas nossas redes sociais Obrigada por ter nos acompanhado Segunda-feira estaremos de volta aqui na UNEC TV Até lá Música 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 Música